E começamos mais uma gameplay aqui de Z Girls 2, isso mesmo, é um jogo anime de craft sobrevivência E é antigo, mas eu resolvi postar aqui no canal, velho, estou fazendo esse gameplay aqui, porque é muito relaxante passar o tempo E cara, está chovendo lá fora, e eu gostaria de fazer gameplays, porque meu outro canal foi bloqueado Levou um strike do Youtube, só porque eu postei Cuphead E continuando aqui, eu descobri que tem que fazer uma planta aqui, provavelmente onde vai ficar o meu acampamento Eu estou meio naquela, onde que eu vou fazer aqui, eu queria que ficasse bem aqui perto dessa personagem Mas, eu acho que eu vou deixar ele para cá Assim Hum, muito perto da horta Talvez fique bom aqui O que eu estou entendendo aqui, eu tenho que colocar Com madeira Mas não está pegando aqui a parede, ué Não consigo colocar Ué, que estranho O que é que eu tenho que fazer, será? Mano, é muito difícil descobrir esse jogo Tem uns itens aqui Será que eu preciso de algum item? Pior que está em inglês, então Eu tenho que tentar descobrir sozinho Muitos itens, muitos itens E pouca ação Aqui a cozinha Se eu colocar aqui a abóbora, com certeza vai abrir espaço para mim na mochila Enquanto faz a torta de abóbora Aqui achando nenhum item Eu tenho a torta feita ali também, tem alguns pratos já feitos Alguns itens legais O que é que eu tenho que fazer, então? Aqui está sendo plantação de abóbora Aqui não tem nenhuma semente para colocar Não Vou ter que achar mais sementes para colocar Aqui é pedra Não vai dar nada Aqui nessa horta está em espaço vazio É legal ter duas hortas para fazer isso Às vezes pode ser que eu encontre mais sementes Acabo colocando ali A ideia principal Eu acho que eu tenho que colocar chão É isso mesmo Tenho que colocar o chão primeiro Então eu vou ter que ter bastante madeira para fazer isso Caramba Bom, enquanto eu vou colocando aqui o chão Com certeza eu vou fazer uma edição aqui Para mostrar tudo feito já, né? Porque senão vai demorar muito, né? Até eu gravar, criando aqui a minha barraca Vai demorar muito Mas eu vou colocando aqui Esse chão aqui de madeira Parece um tatame E eu vou colocando aqui primeiro o chão Dentro desse quadrado Estou achando bem pequeno essa casa Mas... Ah, é o padrão, né? Sim Como é uma menção Provavelmente eu vou fazer primeiro esse esquema pequeno Depois eu posso ampliar E como que é tudo em 2D Aí vai dar a impressão que eu estou olhando uma casa só, né? Tipo, de um degrau só Mas a casa é bem grande Bem se fosse em 3D seria legal, né? Uma casa... Imagina em 3 andares Né? Aí se vier a zumbi Eu podia colocar em armadilhas No primeiro Piso Ah, aqui coloquei já o chão Parece um tatame Ó, tem grama nascendo no chão Provavelmente eu vou precisar de mais madeira Então eu vou ter que cortar madeira E vou que vou cortando madeira Pra juntar aí Até... Terminar Não, não, não Cara, é muito satisfatório Você juntar os itens Pra daí fazer objetos, né? Pedra Sim Néve-os 5 Agora O que eu... Ah, sim Preciso de fazer uma... Mais um pedaço do chão ali Pra fechar Aí eu fecho o chão Olha o viado entrando ali Opa Fiz uma pequena edição aqui Claro Pra mostrar onde que eu estou Terminei a casa Fiz aqui a estrutura dela de fora Uma estrutura legal que ficou Uma espécie de cerca, né? Primeiro você faz uma cerca E depois as paredes, né? Que eu entendi aqui Como é uma missão, né? Então eu acabei seguindo ela Mas na verdade Essa cerca aí é bem inútil Pra mim No momento E... Eu vou começar a fazer as paredes Porque, né? Sei lá Vai que me entra Zumbis pela cerca Então eu tenho algumas paredes prontas Aqui já Mas eu tô fazendo algumas Já fiz aqui uma Uma espécie de Carpintaria, sabe? Uma máquina de carpinteiro Pra cortar a árvore Mais tarde Já fiz também Que um tatame pra dormir Mais caixas E uma banheira Porque provavelmente Mais tarde Vou estar usando isso Na minha Aqui na minha área Deixar alguns itens aqui Algumas são missões Que já estão sendo feitas E tá chovendo lá fora Continua chovendo Aí Já fiz também Mais uma caixa Acho que eu vou fazer Mais uma caixa Pra guardar mais itens Até ampliar essa caixa Até ampliar essa caixa aqui Deixa eu jogar alguns itens Pra cá, né? Alguns que já estão lá Então Só tenho que somar Vou colocar a cigarra Fazer Provavelmente eu vou usar ela Futuramente Pra pegar água Então Por enquanto Os metais também Eu vou ter que dar um jeito Pra guardar eles Vou ter que fazer outra caixa Tem esse martelo aí Forte Pra usar como arma Então Esse jogo é legal Porque você consegue Alimento fácil E armas E é muito fácil Fazer também uma arma Então Esse aqui é um jogo Bem tranquilo Que não Igual alguns jogos Desse tipo de Sobrevivência Que nossa Pra você usar Conseguir Itens E pra você conseguir Fazer armas É quase impossível Cara É tipo Muito difícil Então Nesse aqui Tá sendo bem tranquilo E mano Eu vou fazer aqui Umas paredes Vai saber E a casa Tá meio desprotegida Por enquanto Eu vou colocando aqui Umas paredes Já que eu fiz Uma cerca Na verdade A cerca Deveria ficar lá de fora Não lá de dentro Tudo bem Por enquanto Eu vou fazendo uns testes Aqui pra ver Como que fica Essa casa Mas olha Não tem dificuldade Dificuldade nenhuma Pra fazer aqui A casa O chato É que tá em inglês Porque como que eu ia saber Que tinha que fazer Primeiro o tatame No chão Esse tatame aí De madeira E aí ó Não coloca mais É difícil Já tá cerca ali Não dá pra você colocar Um em cima do outro Tem que puxar a cerca Pra cá Tentar puxar a cerca Pra cá Se fosse uma cerca elétrica Ainda tudo bem Mas tem que fazer Uma cerca Do lado de fora Então primeiro Pra depois As paredes Né Tem sentido É legal Cara Dá trabalho Mas é legal Tipo Você passar um tempo Pra criar Tipo um bunker Né Ou Algo pra proteger Seus itens Eu não sei se Futuramente Vai ter zumbis Que vão atacar Essa casa Ou outros jogadores Que vão tentar destruir Minha casa Vou roubar Sei lá Eu acho bem Bem razoável Esse jogo aqui Tipo Você começa a pensar Começa a fazer estratégia É bem legal Acho que Jogos assim São bem interessantes Pra quem tá Estudando Pra quem tá Querendo relaxar Passar um tempo E Você vai Organizando aqui A estrutura Da casa Depois que você Pega Tipo A ideia do jogo Você conseguir Trabalhar melhor Com ele Porque Cara Como que eu ia saber Que esse item Poderia ser mudado Organizado aqui Né Guardado Pra usar mais tarde Tipo Você Quando não conhece Um jogo É assim Você fica meio Perdidão E Às vezes Você não acha Nada Tipo Tutorial Os caras Falando Como que faz Por exemplo Ali tem Nesses itens Quando você Escolhe eles Você pode Mexer neles E guardar Pode ter a opção De guardar E fazer upgrade A primeira opção É de guardar No bolso Por que que pareça É a outra De fazer upgrade Mas tem que ter itens E E você pode Girar também Acho que Dá pra girar Também o item Se não me engano Hum Não sei Olha só E agora O que eu faço Ó Tem uma entrada Um espacinho Bem legal Pra colocar banheiro Ou uma caixa Nesse espacinho Aqui Hum E agora O que eu vou fazer Mexer aqui Continuar mexendo Aqui nessa Cerca Mas eu vou precisar De mais parede E mais madeira Pra fazer parede Hum Então esse jogo Aqui O que ganha No começo O que é mais importante É madeira Ah A cerca ali Não tá completa Tem que depois Mexer nas paredes Pra fazer uma cerca reta Ah Ali tem entrada de porta Ainda Tá vendo E tem algumas cercas Ainda que eu não usei Depois eu vou ter que ver isso Mano Aqui é minha entrada Desse jeito Que eu fiz Ficou legal Acho E essa Essa árvore aí Uma espécie de Nossa Eu acho que é uma árvore De cerejeira Cara Pra cortar ela Vai ter que ter Muito nível Acho que é nível 25 Se não me engano E tem que ter Um machado De aço Pra conseguir cortar ela Então Não vou conseguir cortar ela Vou ter que ficar ali mesmo Essa árvore rosa aí Rosa, azul Sei lá Que cor é essa E agora Caraca O que eu vou fazer agora Tá ficando assim A estrutura da casa É esquisito Cara Eu queria colocar uma porta aqui Mas não coloca Saca Tem que ter Logo Lógico O chão Mas por exemplo Se eu quiser fazer aqui Ali vai Porque tem um chão Aí posso colocar aqui Por enquanto esses itens Já que eu não tenho lugar Pra guardar Vou colocando aqui Nada a ver Não tem nem porta Tem só uma entrada ali Mas por enquanto É Vou fazer isso Eu queria colocar armadilha Lógico E olha Pra mim entrar na casa Eu tenho que dar Uma voltona Olha a voltona Que eu tenho que fazer Eu já tenho que colocar Mais porta aqui Olha a voltona Aí eu consigo entrar Caminhada não Não tem muita caminhada Pra fazer isso Agora sim Tem que um espaço é legal Se eu tenho a comida Eu posso colocar também Nos bolsos O alimento Eu já coloquei ali As sortinhas Que elas vão aumentar A vida E também É matar a fome E a sede Então Tem bastante frutinha Isso que é legal Consegue bastante itens Tipo comida Então por enquanto Nessa parte Tá legal Já nas armas E ferramentas Também fácil Mas gasta muito rápido Às vezes eu posso usar Também a ferramenta Como arma E matar os meninos Mas ela acaba quebrando Dá um brilho E quebrar Esse aqui é o Por exemplo O martelo Opa Olha só de biquíni Meu Deus Pesado Esse jogo é pesadão É pra mais 18 Acabou Langando Tipo Loli E a metacuda Sai Pois é Cara Esse é o jogo de hoje Eu acho que eu vou Olha Isso que é engraçado Tipo Eu como Um item Por exemplo Assim Que tem embalagem E ele acaba deixando embalagem Essas embalagens Eu acho que eu vou usar Mais tarde Pra alguma coisa Olha essa garrafa vazia Acho que é pra coletar água A embalagem Acho que é pra pegar O metal dele Não sei É bem interessante Isso Eu achei bem Interessante Seria tipo Lógico isso E Eu vou sair no mapa Pra mostrar pra vocês Como é que é Sim Vamos carregar Carrega Esse aqui é o mapa dele Provavelmente eu vou ter que Eu posso ir em outras áreas Pra coletar itens Bem interessante isso Como as áreas tem Levels Então Levels Então pode dizer que Eu não consigo ganhar de primeira Mas pode ser que Dei umas pancadas legais Do level Level 1 Ou level 10 Acho que é legal pra mim Aqui tem uma fazenda Pedreira Floresta E também acho que tem Outros jogadores também Tem como visitar A casa deles Não sei Eu não sei se eu posso Ser atacado também Por eles Mas eu acho que Por hoje Tá É legal É só Eu vou Me despedindo de vocês No próximo vídeo Eu trago mais Dicas Dicas não Né Gameplays Beleza Até a próxima Galerinha Tchau 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 Tchau